E a pouco tempo dentro da favela Eu não tinha nada e morava na viela Olha aí pra tu ver como o mundo girou Hoje ela me quer antes só desfazia Ainda mais que os colegas falam que eu virei pai dos cria Que vinha o pai no baile suave, olha como é a vida Arrependida, tá doida pra poder voltar Pra poder se aventurar Se tiver de boa, lembra, é só ligar A BS não vai te negar Porque antes de uma retava Agora aguenta a pressão, vai segurar O SWAT que vai te botar Só não pede pra parar Se tiver de boa, lembra, é só ligar A BS não vai te negar Porque antes de uma retava Agora aguenta a pressão, vai segurar O SWAT que vai te botar Só não pede pra parar Se tiver de boa, lembra, é só ligar A BS não vai te negar Porque antes de uma retava Agora aguenta a pressão, vai segurar O SWAT que vai te botar Só não pede pra parar Se tiver de boa, lembra, é só ligar A BS não vai te negar Porque antes de uma retava Agora aguenta a pressão, vai segurar O SWAT que vai te botar Só não pede pra parar O SWAT que vai te botar